Seu amor ou traição, abençoeira e libera o amor A gente vai se ver na dor, na tela da TV eu leio nesse coro A gente vai se ver na dor, vamos lá na bateria A gente vai se ver na dor, hoje a festa é na avenida O lugar da barra do mundo, meu lindo Na dor, na dor, onde a festa é na avenida O lugar da barra do mundo Seu amor ou traição, abençoeira e libera o amor A gente vai se ver na dor, hoje a festa é na avenida Feliz A gente vai se ver na dor, hoje a festa é na avenida A gente vai se ver na dor, hoje a festa é na avenida A gente vai se ver naquer gene por amor A gente vai se ver na dor, hoje a festa é na avenida E a festa é na avenida Ainda que mãos traição, abençoeira e libera o amor A gente vai se ver na da maquiagem, abençoeira e le guardian Amém. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí